Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em apoio ao Ministério da Saúde, as Forças Armadas transportaram profissionais e vacinas para a imunização de 8 mil indígenas no Amazonas. Durante a primeira fase da Operação Gota, a Força Aérea empregou três helicópteros para conduzir equipes e materiais até 111 aldeias em áreas de difícil acesso. O ministro da Defesa, José Múcio, atendeu a convite da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional no Senado para falar sobre os projetos estratégicos e as perspectivas da pasta e das Forças Armadas. José Múcio destacou o papel da defesa, além da garantia da soberania nacional, com reflexo no desenvolvimento do país e no bem-estar da população. Atualmente, o setor representa 5% do PIB e gera 2,9 milhões de empregos diretos e indiretos. Após término de operação realizada na região norte do país, entre os rios Amazonas e Pará, a Marinha apreendeu 10 embarcações e 584 metros cúbicos de madeira ilegal. Nos 10 dias de atuação, a Força Naval abordou 53 embarcações e somou cerca de R$ 1 milhão em carga apreendida. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Música 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 Música